Muito bem-vindos a esta live. O que é que é isso? O que é que é isso? Marco António. Está perfeito. És Marquê. Não interessa. És daqueles que têm vergonha do nome? Não tenho vergonha, mas não interessa. É uma boa conversa. Tu és o quê? Sérgio. És extraordinário, não é? Sérgio! É o rebento com todos. Eu sou Francisco António, que ainda é pior. Todos nós temos um cantor pimba dentro de nós. O Chico Toy. O Rui Miguel é cantor latino. Latino. Ele é o rebento com todos. Espera aí, espera aí. Um Aldo Sérgio também é fixe. Um Aldo Sérgio é cantor da aldeia. Faz só a concertina. Eu rebento com todos. O Marco é? O Marco Paulo. Ganhou. Ganhou. O Aldo Sérgio está desfocado. Está desfocado? Espera aí. Não está desfocado, não, não. Está um bocadinho desenquadrado. Está desenquadrado. Espera aí, que eu trato isso? Então, espera lá, Chico. Posso falafiar. Bom, o que é que está a acontecer? Estamos a fazer mais uma transmissão do nosso superchat, Maluco Beleza, no Twitch. Apenas, e só no Twitch, estamos a tentar angriar cada vez mais seguidores. Portanto, gente que já é seguidora, presumo que tenha sido devidamente notificada, mas estamos a tentar fazer com que este canal cresça. Dá mais ar à esquerda, Chico. Cresça. Também aqui. Na Twitch. Na Twitch. É assim que se diz. Na Twitch. Eu durante muito tempo estava a dizer no Twitch, mas é na Twitch. Eu digo não. Não, mas eu fui corrigido por alguém. Eu tenho medo. Mas é em Portugal. Mas porquê que dizem o YouTube e a Twitch? Explica-me. E ninguém me explicou ainda. Tu dirias Twitch, a Twitch ou o Twitch, Aldo? A plataforma ou o site? Eu diria o Twitch. Também eu. Marco, como é que tu dizes? Eu diria o Twitch, mas é a Twitch. Pois, sim, por exemplo. Estou com um grande boneco, meu. Estás com um grande boneco. Eu quero ter sempre esta câmera agora. Ficou melhor o enquadramento ou ficou um bocado melhor? Numa atualização futura, a este boneco vamos ter no Maluco Beleza. Oh yeah! É aquela atualização que envolve eu gastar dinheiro. Não, mas sabes o que é que é? Tu também estás a ver o live na Twitch. E o live é um bocadinho melhor na Twitch, a qualidade. Sim, mas o boneco também está com isso. Não, não. Repara, eu normalmente sou mais feio que o Aldo nas câmeras. E agora estou aqui a ver e estou mais bonito que o Aldo nas câmeras. Muito mais, eu estou feio. Não percebi isso. Não, não. Tu não estás feio. Aqui, não, não. Esquece isto. Esquece isto. Ah, ainda está pior. No computador ainda está pior. Sim. Olha aqui, olha aqui. Estás lindo. Estás lindo. Estás lindo. Ah, no computador não está assim. Uau! My God! Só que eu estou mais bonito que o Aldo. Pois estás. Extraordinário. Bom, quem é que faz as honras da casa e explica? Faz tu quem é o primeiro tema. Bom, o Conselho do Superchat, nós explorámos a semana. Eu acho que devia ser o Aldo a explicar. Claro. O Aldo foi o nosso. Eu vi o que é que ele dizia. Tivemos a conversa durante uma hora e meia e ele, como, enfim, não tem nada para fazer. E eu, e teve aqui um tempinho livre. Pá, já que íamos fazer este directo. Aldo, queres vir aqui para o nosso directo do Superchat? E ele acedeu. Portanto, ele nem sabe muito bem o que é que está aqui a fazer. Vais conversar connosco, meu. Sobre cenas. E as cenas são temas que nós sugerimos, cada um de nós. Quem é que vai dar o mote? O mote. Olha, mas antes disso, já está o pessoal a refilar a dizer que mudem o nome da stream ou então joguem Battlefield, porque ainda está com o teu nome da stream antiga. Mas não interessa. Se a gente muda depois... Dá para mudar agora? Dá, mas deixa tu, porque eu não estou na tua conta. Então fala tu agora um bocadinho para ver sobre isto. Pronto, e estamos aqui com o Aldo Lima, que também é um amante do cinema e das séries e das coisas boas e da música boa. Sim, e vinho bom também. E vinho bom também. É sério? Exato, percebes de vinho. Não percebo. Ah, percebes vinho. Não percebo nada. Não percebo. Aprecias, bebes, aprecias. Eu não, eu é só erva. Só erva. É? Não gosto de álcool. Mas não gosto mesmo de sabor, como aquele pessoal que não gosta de Coca-Cola. Eu não gosto. Ah, ok, ok. Mas gosto de erva ou erva. Bidas alcoólicas favorita, bida alcoólica favorita, será vinho, tinto e whisky. Adorava, adorava gostar. Pois. Porque é mais fácil encontrar do que andares aí atrás de dealers para te venderem meio conto. Quer dizer, agora no Canadá já não é assim, já telefone, eles vêm a casa. Tipo telepizza? Já, completamente. E trazem um menu inteiro. Então, como é que eu posso ajudar? Estás a falar do quê? De erva? De erva, no Canadá é assim. Ah, é? Tipo telepizza, nem sai de casa. É melhor, assim, deixem-se estar aí quietinho. Já. Isso é do caralho, sabe? Já. E trazem, tipo, dez... Comida, variedades. Variedades. Índica, sativa e... Quais são as variedades da erva? A minha favorita, que eu digo sempre, que é o Girl Scout Cookies. É a minha favorita. Eles já sabem. Oh, we have Girl Scout Cookies. Mas, há muitas, muita variedade. Índica, sativa, índica in the couch, que é mais, tipo, mais... Para lá para baixo, sim. Sativa, que é tipo a cabeça. Para viajares. Para viajar um bocado mais. Ou seja, se fumares uma sativa antes de ir para a cama, não vais dormir. Ficas acordado a noite toda. Então, convém ser índica para... Ok. E pronto, e... Mas porquê estamos a falar de erva e do meu consumo de drogaria? Porque tu tiraste uma garrafa de vinho da mão. Exato. Eu já estava aqui o saco de arroz. Não, não, não. Veio este pot-head, que é o termo certo. É um pot-head. É o drogado. Nota-se logo, nota-se logo. É o drogado desta aqui. Olha, qual é que é a categoria que eu ponho nisto? Podcast? IRL, se calhar. IRL? Olha, a Crystal, que está cá. Não, é podcast. Podcast. Porque existe mesmo esta categoria. Já existe agora? Sim. E acho que também há tal que chora. Mas olha que não aparece nada. Põe aqui no final. É claro, mas eu li qualquer coisa, mesmo até dentro da Twitch. Podcast não aparece nada. Dentro da Twitch. Deixa-me fazer uma pergunta. Então nós nem experimentamos ser ouvidos por alguém, não. Muita gente. Não, por acaso agora são só 81 pessoas. 81. Mas isto vai estar depois no YouTube. Isto é tipo uma emissão meio experimental, meio que lendo estima. Experimenta talk show. Talk... Ah, aqui, talk shows. Prontos. Talk shows. Prontos. Communities. Vou tirar Battlefield. Sim. E vou pôr... Entretanto. Tiro ao Brasil Streams, que o pessoal refila também. Todos os patronos. Tu devias ter publicado isto no Patreon. Eu já publiquei. Já? Ok. Portugal Stream. Portugal Stream. Sim. Todos os patronos podem entrar em direto através do Discord. Portanto, é só mandarem uma mensagem privada aqui para o Discord e entram em direto para falar connosco dos temas que vamos falar. Então, quais são os temas de hoje, Chico? É assim. Um dos temas que vamos falar hoje, já temos o Rui e a Paula à espera, vai ser sobre o artigo 13, aquela lei que vai sair na Europa contra a internet e com censura. Eles vão ser melhores a explicar isso de qualquer um de nós. Eles e o Aldo. O Aldo sabe. O Aldo, então... Se é gás que domina a internet. Fez um ensaio sobre isso. O Aldo, há uma hora que tem uma conta no Instagram. Exato. Ainda não fez uma hora. Ainda não fez uma hora. Mas podem encontrá-lo já em Aldo Lima Comedy. Comedy. Tudo adicional e a mandar mensagens e comentários. A puxar por mim. A puxar para ver se ele posta mais coisas. Eu trouxe três trailers. Um trailer de um filme, um trailer de uma série e um trailer de um jogo. Porque tivemos o E3 este fim de semana, onde eles apresentam os jogos que vão sair de todas as plataformas neste ano e para o próximo ano. E depois o Marco tinha sugerido falarmos sobre... Então, não. Eu acho que devemos começar já por este... Até para o Aldo ficar mais enquadrado naquilo que estamos a fazer. Devíamos começar por um tema quente na semana passada, que nós acabámos por não abordar na última live, que é a questão da Miss Universo. Epá. Sim. Já estás a perceber aquilo, não é? Sabes o que foi? Qual é a tua opinião? A Miss Universo... Era a Miss Universo ou a Miss América? A Miss Universo. A Miss Universo. Se é o que eu estou a pensar, que foi retirado o biquíni. Ou seja, não foi retirado o biquíni. Se fosse retirado o biquíni, era uma ótima notícia. Eu via. Era uma ótima notícia. Eu via a Miss Universo. A prova de biquíni. Ah, isso chama-se Parnap. Exato. Não, eles tiram o biquíni. Pois, como se... E então, será que... Não, não, mas o gostei foi da explicação, porque depois a explicação... É, vou tentar aqui encontrar a notícia. A explicação é ótima. A explicação de lá da senhora... Não, é que para salvaguardar o facto de não ser só carne, a coisa da mulher, porque é Miss América, beleza e tal, para a beleza interior, para a inteligência, para os talentos, para o que elas acham do mundo, como é que podem mudar o mundo. Ou seja, aquela treta, uma gaja giro. Sim. Qual é o... Sim, sim. Eu salvava toda a gente... Não sei o que... Sim, do meu pai no mundo. Acabava com a fome no mundo. E então, acho que vai mesmo acabar a fome no mundo, porque tiraram o biquíni, pronto. Agora é que vai acabar a fome no mundo por causa do biquíni. Exato. Porque tiraram o biquíni, nós vamos nos concentrar no... Mas espera aí. Tiraram a prova do biquíni. Portanto, agora toda a gente vai querer ver, toda a gente vai querer ver gajas giríssimas, podras boas, mas vestidas até aos pés, a dissertarem sobre... Eu acho que elas vinham de burca, porque aí é que tu vias mesmo a... Aí é que era a verdadeira coisa anterior. Eles é que a sabem toda, dizer, ah, anti-burca, não sei, burca é que era. Assim é só os olhinhos e tu, ah, aquela é que devia ganhar. Mas espera, a Miss Universo é um concurso de beleza. Eu acho que o Aldo, foi o Aldo que disse, eu acho que é efetivamente Miss América. Que, by the way, não é a Miss América que é patrocinada pelo Trump. Eu acho que é. Ou é patrocinada, não criada pelo Trump. Baixa um bocadinho a música depois, quando entrar a próxima. Eu acho que foi o Trump que é o impulsionador da Miss América. Acho que tinha alguma coisa a ver com isso, também na notícia acho que foi referido com alguma coisa a ver. Xera Fichera, temos a música dos Top... Topsy. Era nada, fazia muito... E depois eu estava a pensar, dava para... A gente já ia falar de outra coisa. O videoclipe pós Topsy, podia-se usar imagens de Topsy porque é a Creative Commons já. Porque já passou sem... Podes pôr o videoclipe só com o elefante. Em câmera lenta. Mas sim, não, é muito... Não, porque não tem qualidade suficiente. Mas dava para fazer qualquer coisa. Mas pensei em o espetáculo quando tocar ao vivo, antes de entrarmos em palco, passa aqueles 15 segundos do vídeo e depois fica o símbolo. O símbolo da banda vai ser o elefante. É o meu grande amigo Vasco Ramalheira que está... Está under construction. Não, já temos umas propostas. Depois tens de fazer Instagram da Topsy. Pois temos, exatamente. Não pode esquecer. Põe não, põe não. Isso aí é que tem que esquecer mesmo. Já encontraste a notícia, Marco? Já encontrei. Então, o que a notícia diz é... Não é biquíni, é fato de banho. Nós somos rigorosos. É fato de banho. O concurso Miss América vai reunir a prova de fato de banho, noticiou esta terça-feira o New York Times. Muito embora a competição tenha uma profunda ligação aos fatos de banho e aos biquínis, com a dita prova a remontar desde 1921. Portanto, nós estamos... Antes de haver, antes de haver biquínis. Exato. Já aquilo... Não, não, aquilo que eu ia dizer é... Portanto, nós vamos remontar a uma época antes de... A nível de... Antes de 1921, não é? Ou seja, em 1921, ok. Agora, a partir de agora, é permitido a Miss América desfilada de fato de banho. E de biquíni. E de biquíni. A partir de agora, não. A próxima edição, Miss América, Mercado Brasileiro, já não vai contar com esta etapa e ao invés de focar-se nos talentos das candidatas. Então, não é um concurso de beleza, é um concurso de talentos. Exato. É como a presidência da América. Então, é o America Got Talent. Exato. Pagajas. A mais recente alteração ao concurso surge de uma tentativa da organização em navegar a onda do movimento Me Too. Não vamos julgá-la na aparência exterior. Não, não. Vamos julgá-la na aparência interior. Interior. É isso. Que é uma aparência muito difícil. Que é aparentemente interior. É, não é? Que se vê, mas interiormente. Eu estava a contar ao Marco que uma vez tropecei numa cena genial que é a Miss Amadora. Tu não estás bem a ver. A Miss Amadora Sintra? Já. É brutal. A Miss Amadora Sintra? A Miss Amadora. É de cagar a rir. E tens na net do tipo o live stream da cena. Pá, é tão bom. Tão bom. É tão bom. Peraí. Estás a brincar? Eu acho que já apresentei isso. Pá, eu digo que é muito fixe. Eu acho. Que maravilha. Eu já apresentei a Miss Amadora. É muito bom.